Fala pessoal, tudo bem com vocês? Grande parte das pessoas esperavam a Mercedes mais forte após as novas e grandes atualizações tragas para a Monaco. E até certo ponto o carro parece mais rápido, pelo menos com o Hamilton, que andou bem no treino livre 1 e terminou em terceiro. Já no treino livre 2, apesar de diminuir a distância para o primeiro colocado, o Hamilton ficou a meio segundo do Verstappen, e disse que o carro parece não ter muito mais do que andar para descontar esse tempo. 3,6.5 segundos em termos de Stappen. Em termos de sectores, é 0.8 segundos em 1, 2.5 segundos em meio e 0.3 segundos em final. Deve ter não ter muito mais do que andar. Se você acha que você tem um outro lado, você tem o Tsunoda 3 atrás. Tsunoda 3 atrás, se você acha que o Tire tem um outro lado, O que é que o Tire tem um outro lado, mas eu vou deixar isso para você. O que é o Tire? O que é o Tire?